Bíblia na mão, no coração e pés na missão, irmãos e irmãs, Semana Santa. Vamos meditar sobre a espiritualidade da Semana Santa. Em primeiro lugar, o Pai silencia e Jesus se sente abandonado, vivendo a noite escura, mas sempre clamou pelo Pai. Essa experiência todos nós fazemos, né? Às vezes parece que Deus desapareceu, mas e o que faz o diabo? O diabo tenta Jesus através das zombarias, humilhações, angústia, tristeza, mas Jesus resiste ao inimigo e vence pela oração. Vigiai e orai para não cair de tentação. E o que fazem os discípulos? Dormem e também fogem. É um contraste, não? Na hora suprema da salvação, da máxima doação e da dor de Jesus, discípulos dormem. Não podemos ser uma igreja dorminhoca, parada, estagnada. E o que fazem, então, os amigos de Jesus? Eles fogem. Ferirei o pastor, vão dispersar-se as ovelhas. Todos fugiram. Jesus não. Jesus é fiel até o fim. E o que fazem as autoridades? Condenam a Jesus. Condenam o justo, o inocente, o santo. E ele é torturado, julgado, executado. É chamado de bandido e salteador. Mas quem é que é esse bandido? É Barrabás. E declaram Barrabás inocente e condenam a Jesus. É muito comum condenar inocentes e absorver culpados. E o que fazem os soldados? Torturam Jesus. Dão-lhe bofetadas. Cospem no seu rosto. O açoitam, o flagelam. Fazem a curação de espinhos. Ele, porém, perdoa. Evangeliza, permanecendo sereno diante de tanta injustiça. E o que faz a multidão? A multidão grita, crucifica-o, crucifica-o. Geralmente, a massa, as multidões, são manipuladas e condicionadas pelos poderosos. E fazem o jogo do poder. Agora, temos Sirineu. Sirineu se dispõe a carregar a cruz com Jesus. É um camponês, mas cheio de bondade, de sensibilidade, que não faltem Sirineus em nossas vidas. E todos também saibamos ser Sirineus. Vamos aceitar a ajuda dos Sirineus? Não sejamos autossuficientes, nem orgulhosos. E nós estamos vendo como essa espiritualidade da paixão, que agora meditamos, Jesus praticamente ficou sozinho. Mas Ele segue o seu caminho. Mas irmãs, quanto temos a aprender, não? Com Jesus, soube ser humilde, aceitando a ajuda de Sirineu. Sobre perdoar a todos estes que o crucificaram, mas pior ainda, o ultrajaram. E também, com Jesus, não vamos ficar admirados, ou de repente até revoltados, com o silêncio do Pai. O Pai nos prova através do silêncio, para a gente procurá-lo ainda mais. E então, Jesus percebe a presença do Pai e clama pelo Pai na hora decisiva da sua dor. Que nossa espiritualidade, quaresmal e da Semana Santa, nos ajude a crescer em humanismo, em conversão e santidade. E fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto